O Papa Francisco assinou hoje a Exortação Apostólica Cristo Vive, direcionada aos jovens. O documento é fruto do extenso trabalho do sínodo, realizado em outubro do ano passado com o Papa Francisco, bispos de todo o mundo e os jovens. O gesto foi no Santuário Mariano de Loreto, na região central da Itália. Francisco chegou a Loreto por volta das nove da manhã e seguiu direto para o Santuário Casa de Maria, onde, segundo a tradição, estão os muros da Casa de Nazaré. Lá o Papa celebrou a missa na festa da Anunciação do Senhor. Após a missa, no altar, diante da imagem de Nossa Senhora de Loreto, assinou a Exortação Apostólica Pós-Sinodal para os jovens e a entregou ao bispo local. O documento, de título Cristo Vive, foi escrito pelo Papa Francisco em forma de carta aos jovens e vai ser publicado nos próximos dias. Francisco é o 14º Papa a visitar Loreto, entre eles João XXIII, que foi ao local dias antes do Conselho Vaticano II para rezar por essa intenção. Outros papas, como João Paulo II, também levaram suas intenções como o fim da guerra. E hoje o Papa Francisco levou ao Santuário a sua carta aos jovens e assinou ali pela primeira vez fora dos muros Vaticano um documento pontifício. Depois de saudar centenas de pessoas que estavam no Santuário entre jovens, idosos e doentes, Francisco foi para o lado de fora da Basílica para rezar a oração do Ângelos. No discurso, falou que quis fazer esse gesto porque o Sim de Maria resume a proposta do sínodo dos jovens e também porque confia a jovem família de Nazaré o documento, que é um fruto do sínodo e que pretende ajudar a juventude no caminho da vontade de Deus. O Papa falou que no evento da anunciação aparece a dinâmica da vocação expressa nos três momentos que marcaram o sínodo, escuta da palavra, discernimento e decisão. Maria explicou Francisco, escutou a voz de Deus que falou através do anjo. A iniciativa foi de Deus e é sempre dele, afirmou. Depois ela discerniu, perguntando ao anjo como tudo aconteceria. E por fim, se decidiu. Deu sim corajoso. Maria afirmou Francisco é modelo e inspiração para a pastoral vocacional. Aos responsáveis pelo santuário, o Papa pediu que reabrissem o Centro Juvenil João Paulo II e que esse seja um ponto de referência para o mundo inteiro no trabalho com o jovem. Pediu ainda que se estenda o horário do santuário, que esteja de portas abertas também à noite, para receber os grupos de jovens. E destacou o empenho dos freios capuchinhos com a confissão. O Papa ainda falou que o santuário de Loreto é a casa das famílias e dos doentes. Diz que nos tempos difíceis de hoje é preciso reforçar o valor do matrimônio cristão, feito entre o homem e a mulher. No final da visita, o Papa ainda saudou tantos fiéis vindos de várias partes da Itália.